Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como você ter resultados bem favoráveis com relação às perícias de insalubridade no aspecto do ruído, certo Tatiana? Correto. Olá pessoal. Por isso que eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque você vai ver que o que nós vamos falar aqui pode, sem dúvida, fazer muita diferença, principalmente com relação a valores da retorno financeiro para a sua empresa. Por isso que eu chamo você, te convido a ficar até o final. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Todas as semanas, dois vídeos nós postamos aqui no canal com dicas da nossa vivência nas perícias judiciais e assistenciais. Então, como eu estava falando, uma das situações que a gente depara muito, seja como perito judicial, seja como assistente, é com relação à quantidade de protetores auriculares que deve ser distribuído para o funcionário, principalmente o intra-auricular. Existe uma situação, e acaba sendo até corriqueira, principalmente nessas empresas, onde existem áreas de manutenção, manutenção predial, oficina mecânica, onde a sujidade, várias características que acontecem nesses ambientes, que diminuem, e muito, o tempo, o prazo da vida útil de um protetor auricular desse. Certo, Tatiana? Certo. Então, na prática, uma das dificuldades, né, quando a gente vai, começa ali a fazer perícia, é contabilizar a quantidade de EPIs que foi entregue para o autor. E um deles é o protetor auditivo. Qual que é o prazo de validade do protetor auditivo? Na verdade, não tem. Na verdade, o prazo de validade que é colocado pelo fabricante, ele não está levando em consideração o cenário de risco ou os agentes que estão ali expostos no ambiente de trabalho do autor. Então, isso é o papel do perito. Então, o perito vai avaliar quais são esses agentes. Ou seja, o que o Rogério estava falando no início, implica diretamente na validade do EPI. Então, se o fabricante colocou ali, vamos falar o protetor auricular ali, o mais comum, seis meses de validade que o fabricante dá. Se eu pegar esse protetor auditivo, colocar ele numa área que tenha óleo, graxa, calor, poeira e outras sujidades, enfim, associado à suor ali, tudo, esse protetor auricular não vai durar seis meses. Então, é uma ilusão técnica imaginar que esse protetor auditivo vai durar seis meses. Existem alguns estudos técnicos e algumas indicações e a própria prática técnica da prevenção nos levam a falar que o seguinte, pelo menos um protetor numa área dessa, um protetor auditivo a cada dois meses. A depender da área, esse número pode cair. Pode ser que eu chegue numa conta ali, dependendo desse ambiente de risco, eu tenho que entregar um protetor auditivo tipo plug para o mês. Agora, considerando pericialmente falando, para ficar um pouquinho mais fácil, o protetor auditivo tipo plug a cada dois meses, por um cenário de risco que envolva óleo, graxa, poeira, ruído contínuo intermitente durante toda a jornada de trabalho, uma a cada dois meses cobre. Então, isso pode fazer com que o perito chegue lá no final e não caracterize ali a condição de insalubridade por entender que foi neutralizado. É óbvio que o perito vai avaliar outros aspectos, né? Se foi entregue isso, se tem ficha, se tem assinatura do autor, se tem o CA correto, se foi feita a higienização, se foi dado treinamento. Geralmente, todos esses outros itens, quando a empresa consegue comprovar que foi dado ali no comprovante, tem assinatura do autor, dificilmente, se você fizer esse outro cruzamento dos outros itens que são pedidos ali da NR6, não vão bater. O que é mais difícil, de fato, é a empresa comprovar esse número de entrega de EPIs, de protetor auricular. Exatamente. Por isso que eu falei no começo do vídeo que muitas empresas acabam perdendo dinheiro e uma forma de você demonstrar que realmente está fazendo a diferença é justamente avaliar isso. Como que estão sendo as caracterizações? Será que não é a falta dessa quantidade mínima que você está perdendo os seus processos judiciais? Então, é uma forma de você verificar justamente essa quantidade que faz toda a diferença. Eu já vi diversas situações, inclusive, a gente tem situações dentro dos nossos próprios clientes, onde a gente percebeu que determinada área estava sendo prejudicada por conta dessa quantidade mínima. Então, colocando um protetor, pelo menos, a cada dois meses para essas áreas com muita sujidade, que nem a Tatiana comentou, com certeza pode fazer a diferença. E os processos judiciais? Eu tenho visto processos muito comuns. Você encontrar R$100 mil, R$200 mil, veja só, às vezes você fala assim, ah, não, mas é um custo adicional colocar o protetor a mais. Um protetor desse, tem uma variação de R$1 a R$4, se você colocar em vista um único processo que, de repente, você pode estar evitando de perder por conta de uma situação de você estar inserindo mais protetores auriculares, já vai pagar em muitas vezes essa quantidade de protetores que você está distribuindo para esses funcionários dessa área. Então, realmente, eu acho que vale a pena você analisar isso, vale a pena você ir no detalhe com relação a quantos protetores estão sendo distribuídos nessas áreas da empresa que têm maior sujidade. E não adianta, às vezes, eu já deparei também com essa situação, onde o assistente e o perito ficam brigando ali. Eu nunca vi, sinceramente, um juiz, depois que o perito apontou que está faltando a protetora, de repente, ele reverter. Ele pode até considerar porque acha que a empresa comprovou que, de repente, perdeu as fichas de controle ou conseguiu provar que realmente todo mundo o utilizava. Mas eu nunca vi, a partir do momento que o perito determinou a quantidade e colocou que essa quantidade não era suficiente, o juiz reverter. É lógico que, deixando bem claro aqui, a gente está falando desses cenários de risco que influenciam diretamente o desgaste de um protetor auditivo tipo plug. Em áreas que são áreas limpinhas, enfim, que não têm todas essas influências, lógico que você pode considerar até a validade do fabricante. Por quê? Porque essa validade não está sendo alterada por um ambiente danoso, com vários agentes aí. E, basicamente, essa mesma lógica que se utiliza para validar a questão do protetor auditivo também se usa para validar outros EPIs. Por isso que não existe descrito a validade de um EPI frente a um cenário, porque os cenários são diversos. Então, o cenário, na verdade, ele é modelado pelo profissional da linha de frente que está fazendo análise daquela questão, quer seja pelo SESMIT lá quando vai fazer a distribuição dos EPIs, quer seja pelo perito quando vai fazer a perícia para poder fazer essa avaliação. Inclusive, essa própria avaliação que você faça dentro da sua empresa, no SESMIT, você pode e deve colocar no GRO, onde você tem ali todos os seus EPIs para cada cenário, para cada área, qual é a quantidade para cada funcionário. E aí, sim, em cima disso, o perito tendo dessas informações, dessa análise, vendo que as análises e estudos são consistentes, ele vai acabar considerando isso também. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa dica. É uma dica que, sim, pode reverter em muitos valores de indenização por conta de processos judiciais de insalubridade, sem dúvida nenhuma. Já vimos isso na nossa prática. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não só reverter, na verdade, a questão dos valores por indenização, mas proteger e atenuar, de fato, que é o que a legislação pede. É o principal, sem dúvida. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.